Investimento público. Nós investimos 10 bilhões de reais em obras nesse período. Muitas empresas só ficaram abertas nesse período difícil, inclusive de pandemia, em razão desses investimentos. Então, o papel dos bancos públicos, fundos públicos, estando no Senado, é fazer com que o BNDES, o Banco do Brasil, o Acaixa, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, ajudem o Maranhão a fazer muita obra pública. Estrada, porto, ferrovia, tudo aquilo que o nosso Estado ainda precisa. Em segundo lugar, uma relação amigável com as empresas, como nós mantivemos nesse período, sempre dialogando, sempre ajudando. Todos os grandes investimentos privados realizados do Maranhão, que foram muitos, tiveram e têm apoio do governo do Estado. E essa é a atitude de diálogo que eu pretendo levar ao Senado, ser um mediador entre o setor público e o setor privado, porque é essa união que gera desenvolvimento. Legenda Adriana Zanotto